O sistema de freio traseiro de uma caminhonete, quando chega para fazer revisão, a grande maioria, para não falar 100%, chega nesse estado aqui de desgaste e sujeira. Olha a sujeira que vem. Pode os jornalistas, especialistas, falarem que não, mas olha isso. O caminhonete chega para fazer revisão desta maneira, com essa sujeira. A gente desmonta, tira e vai botar um jogo de sapato novo aqui que precisa, desgastou. E as campanas também. Caminhonete fazendo revisão, Toyota Hilux Cabine Simples. Você acompanha mais detalhes desta revisão após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes. Desgraciar, sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Olha o que temos ali. Hilux Cabine Simples. 130 mil quilômetros rodados. A caminhonete foi comprada e o único dono. Eu fui buscar ela lá na concessionária. Trouxe para cá. Na época, não lembro se a gente já tinha um canal ou não tinha. Não me lembro. Vou ver o ano dela certinho. O canal foi em 2018. Acho que era em 2017. Mas, enfim, fez as revisões lá até que deu os 100 mil, né? E agora, de 100 mil diantes, veio fazer isso conosco aí. Tá conosco agora. É cliente de longa data. Ele tinha uma garbosinha em Cabine Simples. Comprou essa nova aí. Mas você vê que toyoteiros, eles só mudam o nome, o ano? Né, Cedric? Não sei. Então, Guedes, vamos lá que vocês querem ver a caminhonete. É isso? Certamente que sim. Olha só, guerreiros. Primeira coisa, né? Foto Oscar Gold Steel. Precisa me tirar uma foto, né? Até vai virar a capa do vídeo também. Muito bem. O cliente fez alguns... Eu atendi ele no final da tarde. Certo, ele levou pra lavar. Aí, ó. Zé Frisinho. Foi lavado, tá? Zé Frisinho. Não fala de lavagem, não. O cliente lavou e trouxe pra revisão. Aí, aqui, se não, pro lavador, vocês já viram como é que é? Olha lá. Se bem que não tem como o cara lavar ali, né, gente? Vamos falar a verdade. Eu tô falando aqui, eu tô na altura dos meus olhos da caminhonete, sem pneu, de frente comigo. Não tem como lavar, né? Então, ali, não tem jeito. Mas acho que aqui dá pra derrubar esse torrãozinho que tem aqui. Não dava, não? Mas, enfim. Lavou e trouxe. Certo? Melhor do que suja. Eu concordo. Nesse caso, tinha tempo. Ele passou ontem à noite aqui e deixou aqui. Ontem à noite não. Passou ontem. Final do expediente, deixou ela aí. Levei ele pra casa. E ele trouxe. E vamos começar a revisão dela hoje. Aí, guerreiros, como... Cara, não é como se eu falo como sempre. Tem um cara, tem um Fordista no canal aí. Ele tá brabo comigo. Que diz ele que eu fico queimando a Ranger. Cara, eu tô mostrando o depoimento das pessoas. Como eu tô queimando? Eu tô mostrando... Mostrando... Aquele vídeo que eu toquei da Ranger, que pega fogo. Esse vídeo aqui. Opinião do Netão. Então, eu acho que é Carlos Baracate o nome dele. Ô, Baracate, cara. Na boa, velho. Não fica com raiva de mim, cara. Quer aquele meu bandido da Ford pra você? Não, não dou, não. Então, o que acontece, guerreiros? E... Eu não tô queimando a marca. Eu tô mostrando a verdade. Cara, a Toyota é a que tem menos ocorrência de falha. De polícia de problema. Ué, fato. Fato. Infelizmente, infelizmente, não sei. Aí vocês ficam falando que eu queimo. Eu tô mostrando. Eu disse pra vocês. Tudo que eu souber de Toyota, eu vou falar. Falei do motor baixando o óleo. Falei do problema lá na Austrália. O que eu souber de voltar do mundo de caminhonete 4x4 em relação a problemas de fábrica. Recal a problemas de defeitos. Vou falar. Não importa a marca. Agora, se tem uma determinada marca que aparece mais nesse... Na opinião do Netão. Que é o vídeo de quinta-feira. Não é toda quinta, mas sempre terá. Entenderam, né? Ou será um carro de oficina ou a opinião do Netão. Beleza? Gostou desse novo quadro aí? Depois nós troquem ideia na live sobre isso. Beleza? É tão baracate. Fica brabo, não? Mas fala a verdade. O que eu quero dizer com tudo, Luiz Guerreiro? Essa caminhonete aqui, o único dono, 130 mil. Se eu não me engano, tá a quilometragem dela. O cliente chegou aqui. Qual é o inconveniente que ele passou? Troca de óleo e filtro. Não é inconveniente. Essa é a revisão. Fixar esse acabamento superior do para-choque aqui. Tá vendo? Ó. Dá o trânsito para-choque dianteiro e no traseiro. Galera, no traseiro, que é aquele que eu acabei de mostrar pra vocês. E no dianteiro. Aqui, ó. Aí ele viu que esse carro... Aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui. Escapou aqui, ó. Um parafuso, ó. Foi isso que ele reclamou. Justamente isso. Para-choque dianteiro e traseiro, ó. Então, e um barulhinho aqui, ó. Tá ali, aperta aí, claro. O pacote de revisão normal. Óleo, filtros. Engraxar cardan, lubrificar. Cruzeta e tudo. Beleza, Guerriles? Nota 10, né? Nota 10. Show de bola. Então, Halux, cabine simples. Único dono. Cliente antigo da oficina. 130 mil quilômetros. Ah, e outro detalhe interessante. Eu lembro que quando eu fui buscar lá, eu peguei a nota dela na mão. E confirmei com ele ontem à noite. Nós estávamos levando ele em casa. Eu perguntei, foi de 110 mil que você pagou nela, não foi? Ela falou, não, 112. E ele, essa caminhonete aqui, 112 sem carroceria, tá? Ele comprou só no chassi. Foi 112 mil reais. 112 mil reais. Aí eu falei pra ele, se você for vender essa caminhonete hoje, você pega nela por volta de 150 mil. Quem diria, hein, Guerriles? Se eu tivesse comprado o caminhonete guardado, né? Quando eu fui buscar ela lá, obviamente, como eu falo pra vocês, estava no chassi, tá? Essa parte aqui da carroceria de madeira, isso aqui tudo, foi colocado numa encarroçadora. Peguei ela só aqui e levei lá no cara que botou essa caminhonete de madeira aí, beleza? Então, Guerriles, está aqui, ó. A caminhonete. Então, Hilux é investimento. Tem mais isso. Não, Netão, todas as caminhonetes valorizaram. Verdade. Eu só estou dizendo que, nesse caso aqui, essa caminhonete do vídeo, em questão, a gente tem o valor que foi pago nela. E como tem, eu estou comentando com vocês. Não estou falando que as outras não valorizaram. Esse é o problema de muitas pessoas. Você fala, você está falando dessa caminhonete em questão aqui, aí o cara se dói e fala que, eu nunca, eu não disse que as outras caminhonetes não valorizaram. Eu disse que essa aqui valorizou. O fato dela ter valorizado, não quer dizer que as outras não valorizaram. Todas valorizaram. Os carros, em geral, valorizaram. Né, Guerriles? Né, meu amigo? Ô, meu amigo, Fordista. Não se zangue, não se zangue. Então, vamos lá. Estamos fazendo a avaliação dela, vendo o que precisa de peça e tal. E daqui a pouco a gente continua no vídeo, mostrando para vocês uma Hilux de uso. Essa aqui também vai ter bastante vídeo dela no canal, eu acho, hein? Mas vamos ver. De uso, de único dono, que eu uso ela para trabalhar, ele é eletricista, uso ela para trabalhar, ele que dirige, enfim, tudo. Beleza? Vamos lá, então. Muito bem, muito bem, Guerriles. Vamos dar uma olhada naquele momento que vocês me pedem. Netão, mostra o olho saindo, Netão. Tá bom. Cheguei no final, mas está aí, ó. Olha o olho do motor aí. Um momento. Né, este momento. Deixa eu ver que momento é esse. Um momento. Ah, um momento. Um momento escuro. Esse momento aí, Guerriles. Olha o saído, beleza? Então, a revisão desta caminhonete. Vocês viram. Ou melhor, estão acompanhando. A gente detectou para o cliente aqui. Sapata de freio. Olha só, tem uma sujeira aqui. Eu não acredito que suja. A vida inteira achei que isso aqui não sujava. Vocês acreditam nisso? Porque eu escuto jornalista de internet. Sapata, campanas, retentor. Da lateral do diferencial dianteiro. Olha aqui. Basicamente, Guerriles, a revisão vai ser essa. Olho e filtros. Olha o sangue espanhol aí, ó. Eita, nóis, hein? Olho e filtros. E fixa esses para-choques, como eu falei para vocês. Show de bola? É isso aí, né? Ó, óleo está escorrendo. A gente deixa aí, Guerriles. Sair até que acabe totalmente. Que fique bem... Bem ralinho. Só um fio de azeite ali, ó. Deixa escorrer aí até... Vai tirar a maior quantidade de óleo queimado dentro do carro. Então, é isso aí. Muito bem, muito bem, senhoras e senhores. Olha o protocolo águia aí no freio traseiro. Show de bola? Lavou o ambiente, higienizou aqui o ambiente, ó. Lubrificação dos reguladores, travas, molas, gavião. Tudo, Guerriles. Higienizou, montou. Olha aqui, ó. Higienizou, montou. Olha só. Esse aqui é o conjunto do outro lado, ó. Olha que beleza de serviço, gente. Aí eu pergunto, existe serviços de freio e serviços de freio? Dá uma olhada. Olha ali. Nota 10, né? Esse lado aqui, ó. Olha só, Guerriles. Mas não suja. O pessoal disse que não suja. O pessoal não, né? Tem um jornalista aí, sabidão, que diz que não suja. Olha aí. É isso aí, Guerriles. Protocolo águia. Ele mesmo. Mr. Hilux. Olha o protocolo águia, Guerriles. Lavou o semi-eixo, ó. Mesmo que não vai trocar curva nem nada, mas lavou o semi-eixo pra colocar de volta no lugar. Protocolo águia. Retetor tá ali no chão. Olha aí. Retetor no chão. Retetor novo. Aqui. Instalado. Beleza? Então, gente. Esse aí é o protocolo águia que vocês estão acostumados. Vocês já presenciaram. Graças a Deus, quem vem aqui presencia também. Vamos lá ver, ó. 136 mil quilômetros rodados. Caminete 2017. 2017. Show de bola? Protocolo águia já mostrei aqui. Essa testada não tinha mostrado ainda. Olha aí, Guerriles. Que beleza, hein? Olha a diversão. Nota 10. Então, revisão de 130 mil desta Hilux cabine simples de trabalho mesmo. E aqui quem trabalha com ela é o dono dela. Legal, né? Vamos lá, então. No detalhe, hein, Guerriles? No detalhe. Olha aqui. Parafusos novos no para-choque. Presilhas novas. Que beleza, hein? Olha lá. Fixado, ó. Fixado. Parafuso. Parafuso. Presilha. Presilha. É isso aí. É isso aí. A traseira aqui tá pronta já. Até com os pneus do lugar já. Show de bola, então. Reta final aqui, Guerriles. Na revisão da Hiluxinha Branca. Cabine simples. Reta final. Hiluxão preto aí. Feita descarbonização. E é isso aí, Guerriles. Nota 10, né? Essas caminhonetinhas aqui são boas, hein, Guerriles? São boas. Vamos gravar? Vamos. Olha aí, Guerriles do BDA. Editando vídeo. É, editando vídeo. Agora a gente vai lá. Fazer mais um vídeo. Olha aqui, ó. Tô de boné também. Aí o carro. Pro trocou o águia. Ó, pro trocou o águia. Agora deixa eu mostrar pra eles. Muito bem, Guerriles. Gostaram dessa tomada feita pelo apresentador MIG aí? É a minha tomada lá mostrando a pananterna. Vocês viram, né? Gostaram? Não, isso é em outro veículo. Aquela lá em outro veículo. Então. Ah, tá? A tomada que eu tinha ouvido? É, a tomada. Isso, a tomada. Quando fala tomada do MIG, é que você fez a tomada de vídeo. Você veio gravando, entendeu? Entendi. Muito bem, Guerriles. Protocolo águia. Limpeza do alojamento de ar. Limpeza, troca do fluido. Capa superior do motor. Filtro de combustível. E claro. Filtro de cabine. E aqui o milionário tava arrumando a lanterna. Mandei ele arrumando um barulho no final de embreagem, né, milionário? Fiz aí, vamos ver. Barbudo. Isso aí é o barbudo. Barbudo, Guerreiros do PTA. Barulho parou? Vamos agora, se tá essa melodia sem microfone, vê se melhora a... A... Como é que fala? A nota musical? Vê se melhora a harmonia do som. Então vai lá. Partida aí, milionário. Acelera. Vai, filha de novo. Vai, filha de novo. É isso aí. É isso aí. Vem pra cá. Pode ligar, Minha Naga. É isso aí, Guerreiros. É uma melodia, não é uma melodia? É uma melodia. É um dinossauro. É um dinossauro. Gravação interrompida, ligação recebida. Vamos lá. Dá pra boné aqui. Você gosta do boné da Bardal, né? Você pegou da Bardal, que você gosta do da Bardal, né? Sim, eu gosto muito da Bardal. Propagação, garoto, propaganda da Bardal. Daqui a pouco tá fazendo campanha nacional aí na rádio e TV. Muito bem, Guerreiros. Gostaram desse vídeo aí? Revisão do protocolo Águia. 136 mil. Freio, retentores. Barulho, óleo e fio. Nota 10? Nota 10. Vídeo! Vídeo! Adivinha quem tá fazendo barulho? Dessa maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonete se classifica. Miki, você acredita que não estão dando like, cara? Depois de um abraço, você dá like, né? Aí, ó. Com um abraço desse, você dá o like, né? Com um abraço desse. Depois de um abraço desse, você não der o like. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, me abraço. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.